Batalhão Segurança Ao Brasil garante a paz, ordem e progresso Seus soldados talentosos, bons valentes Não hesitam ante a mais a tua missão Dão suas vidas como fez o Tiradentes Defendendo e respeitando o cidadão O 18 pode saltar sem esperança Tem problema promover a segurança O 18 pode saltar sem esperança Tem problema promover a segurança Guardião de vasto polo industrial Onde o crime planejado nunca acerta Apesar de tentativas sem igual Reprimidas pela tropa sempre atenta Nas ações tem o 18 compromisso Enfrentando-se preciso até a morte Preservar a ordem pública além disso Ser correto e parcial, honesto e forte O 18 pode saltar sem esperança Tem problema promover a segurança O 18 pode saltar sem esperança Tem problema promover a segurança Tem problema promover a segurança